Eu vivi um casamento de 20 anos e durante esses 20 anos, gente, claro que eu só descobri agora, meu marido me deu tanto corno, eu levei tanto chifre, que hoje eu me pergunto como é que eu consigo deixar minha cabeça de pé. Só que isso eu só descobri agora, tá? Depois de 20 anos, na minha cabeça, eu tinha um marido perfeito, uma pessoa maravilhosa e agora que as bombas começaram a explodir, os podres dele, eu só venho descobrir agora. E eu fico assim, me sentindo tão mal, tão decepcionada e ao mesmo tempo me sentindo tão burra por ter me permitido ser enganada durante 20 anos por um homem, gente, 20 anos não são 20 dias. O pai dos meus filhos, meu primeiro homem, meu marido, uma pessoa que pra mim era tudo. Só que pra ele, eu não era nada. E ele não tinha, gente, ó, respeito algum por mim. Ele nunca teve. E como foi que eu descobri tudo isso? Vou contar pra vocês agora. Gente, eu e meu marido, como eu acabei de falar, tínhamos 20 anos de casado. Eu, já com os meus 52 anos. Então, a gente construiu muita coisa juntos. Três filhos, casa, carro. Gente, nós tínhamos tudo. Tínhamos tudo pra agradecer a Deus, tudo pra gente ser muito feliz. Só que o meu marido, pelo jeito, ele sempre queria mais. Mais mulheres, tá? Mais e mais mulheres. A gente mora em uma vizinhança onde tem muitas casas, uma próxima a outra. Em uma dessas casas, tem um casal de amigos. Pessoas que, desde quando a gente veio morar aqui, abraçaram a gente. Faz parte do vínculo mesmo familiar. Natal, aniversários, festas. Nós sempre estamos juntos. Ou na nossa casa, ou na casa deles. A mulher desse rapaz, eu vou chamar de Maria, sempre foi uma grande amiga minha. Era com ela que eu desabafava sobre tudo, gente. Se eu tinha uma briga em casa com meu marido, era pra ela que eu corria. Era ela que me dava os conselhos. Era ela que eu contava tudo. Se o meu marido me surpreendesse, fosse com presentes, fosse na cama, fosse como fosse, era com ela que eu me abria também. Contava tudo pra ela. Ela me contava as coisas delas de lá e eu as minhas de cá. Ela, pra mim, sempre foi minha confidente. Eu nunca tive amigos quando eu era nova, sabe? Era muito difícil. E com ela, eu tive essa conexão de melhores amigas. A gente fazia tudo juntas, gente. Fazer cabelo, era nós duas juntas. Pra gente comprar roupas, era assim. Quando a gente marcava viagem de família, era nós duas que decidíamos tudo. A nossa amizade não foi uma amizade de meses. É anos, muitos anos da nossa vida que nós somos vizinhas e amigas. E o meu marido, muito próximo ao marido dela. Chegou um dia que teve um evento na casa deles e eu e meu marido não tava muito bem. Foi um dia que a gente teve uma discussão por algum motivo, alguma coisa futura. Aquela coisa que você sabe, né? Casamento sempre tem. Quando chegou na casa desses nossos amigos, a gente tentava disfarçar o clima, mas era perceptível que alguma coisa tinha acontecido. Meu marido começou a beber e nisso começou a discutir comigo lá na casa deles. Começou a falar muita coisa assim, fora do normal. Os meus amigos que estavam lá, viram aquilo tudo e eu pensei até que eles iriam estar me defendendo. Mas não, eles estavam lá apoiando o meu marido, me perguntando o que é que eu tinha feito. Ai, a situação, gente, que eu me senti tão culpada, me senti tão mal com aquilo ali. Eu decidi ir pra casa. Fui pra casa, minha amiga tentou ir atrás de mim, tentando entender o que tinha acontecido. Eu falei pra ela que a gente tinha brigado feio antes da gente sair, que eu não tava nem muito afim de ir pra casa deles. Mas pra não romper o compromisso, nós fomos. Só que meu esposo tinha bebido demais e tinha saído um pouco da linha. O que ele tinha feito na casa deles foi constrangedor. Ele não deveria agir assim, eu tava muito magoada com ele. E essa minha amiga falando, é, não falei na frente dele pra ele não ficar chateado, mas de fato ele não deveria ter feito o que ele fez, não falar o que ele falou. Não na nossa frente. Tá bom, gente. Entrei pra casa, meu marido ainda ficou lá. Ok. Passou alguns dias, meu marido bem chateado comigo, bem magoado comigo, ele me chamou pra conversar. Nesse chamar pra conversar, ele olhou pra mim e falou, nosso casamento não funciona mais. Simplesmente isso. Nosso casamento não funciona mais. E eu sem entender, como assim não funciona mais? É uma briga que faz tudo desandar? Essa briga fez você entender que não funciona mais? Ele não. Não é isso. São vários e vários fatores, são várias e várias brigas. A gente não tá bem, você faz de conta que tá tudo bem, mas eu tô empurrando com a barriga faz tempo. E pra mim já deu, cansei. Tô saindo de casa. Pegou as coisas dele e saiu. E eu fiquei totalmente revoltada com aquilo ali. Totalmente chateada, sem entender. Não queria aceitar de forma alguma. Mas deixei ele sair, pensei, ele vai esfriar a cabeça, a gente senta e conversa. São 20 anos de casamento, não são 20 dias. Fui a quem, gente? Atrás dessa minha amiga, a minha vizinha. Cheguei na casa dela, chorando, me acabando, pedindo ajuda, me desesperando com aquela situação. E ela calma. Só que ela não demonstrou surpresa. Parecia que ela já sabia. Calma, não fica assim. Tudo vai se resolver. Dê o tempo que ele precisa. Não se preocupe, vou conversar com ele também. Vocês não podem acabar assim, do nada. E eu falei, é amiga, pelo amor de Deus. Eu não quero perder o meu casamento. Eu não quero perder o meu marido. Não é assim. A gente tem tido alguns probleminhas ou outros, mas tudo se resolve. Não é assim que as coisas funcionam. Ele não pode jogar tudo pela janela assim, do nada. E ela, tá bom amiga, não se preocupe. Tudo vai se resolver. Passou alguns dias, ela me disse que iria conversar com meu marido. Saiu e foi ao encontro dele. E eu em casa, ansiosa com aquilo ali, doida pra ela chegar e me contar alguma coisa. Ela levou horas lá conversando com ele. Fui até a casa dela. O marido dela já tava lá. Ela não tinha chegado. Conversei um pouco com ele, tentei sondar, pra ver se ele sabia de alguma coisa. E ele, meio que, parecendo um pateta. Não sabia de nada. Enfim. Quando essa minha amiga chegou, ela foi lá em casa. E disse pra mim, pra eu respeitar a decisão do meu marido. Que ele tava bem resistente. Que, pelo jeito, pelo menos não por agora, ele não iria voltar mesmo pra casa. Mas que a gente tinha uma história. Que não era pra eu me desesperar. Dê tempo ao tempo, amiga. Tudo vai se resolver. Foi o que ela me disse. Só que eu fiquei, gente, muito encucada com aquilo ali. Tava tudo muito estranho. A minha amiga, parecia que ela tava, era feliz com aquela situação. A sensação que eu tive. Quem tem amiga, conhece muito bem a outra. Ela não tava da forma que normalmente ela era, quando ela queria me ajudar. Parecia que pra ela, tanto fez, tanto faz. E eu comecei a desconfiar. Fui nas coisas do meu marido. Na parte do guarda-roupa dele. Até porque ele não tinha levado tudo. Fui numa gaveta, comecei a procurar qualquer coisa. Qualquer coisa que me desse uma resposta. Até que eu achei um cartão. Um cartão de aniversário. E nesse cartão de aniversário, tinha os parabéns. Mas tava com muita doçura. E de quem era esse cartão? Da minha vizinha. Da minha amiga. Muitas palavras com muito doce. Muitas palavras com muito doce. E cartão esse, gente. Que nem ele, nem ela, me mostraram. Eu nunca soube da existência desse cartão. Ali eu falei, pronto. Tem alguma coisa muito errada. E vem daí. Gente, eu comecei a investigar profundamente. E eu comecei a refletir. Que no dia que meu marido conversou comigo. Ele me falou algumas coisas. Coisas destas, gente. Que eu só tinha contado pra minha vizinha. Naquela hora eu tava, ó. Igual uma boba. Que eu não tinha caído na real. Só que como meu marido poderia saber de certas coisas que ele jogou na minha cara. Se eu só tinha contado pra ela. Gente. Eu não queria acreditar. Minha amiga. A minha vizinha. Ela tava tendo encontros com meu marido. Era ela que contava tudo pra ele. Era ela que fazia a cabeça dele. E se fazia de minha melhor amiga. Colhia as informações. E jogava pra ele. Eu fiz de tudo pra descobrir. Onde é que ele estava. Porque a minha amiga, ela não me contou. Eu precisei, gente. Ficar escondidas. Esperando a minha amiga sair. Pra seguir. Porque eu tinha certeza que uma hora ou outra. Ela ia se encontrar com ele. Dito e certo, gente. Ela pegou o carro. Saiu. Eu fui atrás dela. E ela bateu aonde? Em um flatzinho. Onde o meu marido estava hospedado. Ela entrou. Eu fui atrás. Gente do céu. Que sensação ruim. Que sensação terrível. Chegando nesse flat. Eu segui a minha amiga. E ela parou no quarto do meu marido. Ela entrou. Eu me escondi. Fiquei do lado de fora. E o que eu ouvi. Eu não desejo pra ninguém, gente. O meu marido. Estava tendo um caso com a minha amiga. Eu fiquei por um tempo ali do lado de fora. Ouvindo tudo que se passava ali dentro. Os dois tendo relações. Os dois dando gargalhada. E ela falando sobre mim, gente. Me esculhambando. Falando horrores sobre mim. A mulher que eu tinha com uma amiga. Com uma irmã. E eu fiquei totalmente em choque. E esperei os dois saírem dali. Ela teria que sair. Ele teria que abrir a porta. E eu fiquei ali fora. Plantada. Sem coragem de arrombar aquela porta. Porque é tudo que eu queria. Mas eu consegui me manter. E quando ele abriu a porta pra ela sair. Eu estava lá. Na frente dos dois. Ela ficou sem ação. Disse que tinha ido lá. Pra conversar com ele. Pra tentar resolver a situação do meu casamento. Ele confirmando tudo. Que não era aquilo que eu estava imaginando. Mas não tinha nenhuma idiota. Pra não acreditar. Então, gente. Foi uma confusão. Eu xinguei essa mulher toda. Puxei cabelo dela. E ela. Amigo. O que você está fazendo? Não é bem assim. Gente. Foi um barraco, gente. Foi uma coisa ridícula. Os outros quartos abriam a porta. Todo mundo olhando. Veio gente pra separar. Eu entrei no quarto deles. Comecei a quebrar as coisas. Gente. Eu saí de mim. E quando eu saí dali. Eu fui correndo. Imediatamente. Atrás do marido. Da minha amiga. Eu fui correndo pra contar pra ele. Eu não era a única traída. Ele também era. E estava sendo feito de abestalhado. Saí dali. Desesperada. Ela ainda ficou lá. Tentando se ajeitar. Porque rasguei roupa. Puxei cabelo. Dei tapa. Foi terrível. E eu saí. Desesperada. Peguei o carro. E fui pra casa deles. Quando eu cheguei lá. Chamei o meu amigo pra contar tudo. Vocês acreditam, gente. Que ele duvidou de mim. Ele não acreditou. A infeliz da minha amiga. A mulher dele. Quando eu saí de lá. Ligou pra ele, né. Obviamente que ela não é abestalhada. Ligou pra ele. Fez um teatro. Dizendo que ela tinha ido até lá. Pra conversar com meu marido. Tentando ajudar. Que eu fui atrás. O meu marido olhou pra mim. E disse que não tinha mais volta. E ela deduziu que os dois estavam juntos. Fez um escândalo. Agrediu ela. Saiu de mim. Ou seja. Ela conseguiu me colocar. Contra eles. Ela fez o marido acreditar. Que eu estava inventando. Que eu iria lá fazer de tudo também. Pra destruir ela. E que eu estava louca. Que eu estava desesperada. Tinha saído de mim. E ele olhou pra mim. Minha vizinha. Minha amiga. Calma. Não é bem assim. A gente sempre quis te ajudar. Ela está lá tentando ajudar você. Ela me falou o que você fez com ela. Você partiu pra agressão. Olha. Só não vamos dar queixa. Pela consideração que nós temos a você. Tá bom? Porque se dependesse de mim. Eu iria dar queixa. Mas ela que não quis. Então assim. Ela gosta muito de você. Ela é sua amiga. Gente. Eu não estava acreditando no que eu estava ouvindo. Aquele abestalhado acreditou na historinha contada da mulher. Eu falei. Tá bom então meu querido. Se você quer acreditar nela. Seja corno. Tá bom? Vim aqui pra te alertar. Pela consideração que eu também tenho a você. Mas tenha em mente que nós dois estamos sendo traídos há muito tempo. Não é de hoje. Mas siga aí com seu peso na sua cabeça. Porque pra mim agora sim acabou. Eu não quero ver a sua mulher pintada de ouro. E o meu marido muito menos. Era o divórcio que ele queria. O divórcio ele vai ter. E saí dali. E eu comecei a investigar gente. Os casos passados do meu marido. Desconfianças que eu tinha. Mas sei lá. O amor né. Deixa a gente cega. E eu descobri que o meu marido tinha se envolvido com outras vizinhas gente. Aquela ali não foi a única não. O meu marido teve uma que teve um caso por mais de um ano. Por mais de um ano. E eu consegui descobrir. Fui atrás de uma por uma. Não pra agredir gente. Dessa forma sabe. A única que eu realmente saí da linha. Foi a minha vizinha pilantra. Mais recente. Se faz a de minha amiga. As outras eu quis realmente investigar. Pra entender com quem eu tava lidando. E eu descobri que eu não conhecia o meu marido. Ele teve vários casos gente. Vários casos. E eu nunca soube. E essa minha amiga. Que tava com ele agora mais recente. Ela fazia de tudo. Pra me colocar lá embaixo. Aos olhos do meu marido. Meu marido saiu de casa. Porque ela assim fez. Ela fez a minha cabeça pra ele. Ele ficou cego por ela. E ele se manteve. Tendo um caso com ela por muito tempo. Eu sabia. O marido até então. Se fazendo de abestalhado. E pra ela tava tudo bem. Volta e meia gente. Eu via ela pegando o carro. Saindo. Por algumas vezes. Eu consegui segui-la novamente. E ela sempre batia. No frete do meu marido. Deixei pra lá. Entreguei nas mãos de Deus. Não tinha mais o que eu fazer. Passou gente. Alguns meses. E quem é que bate lá na porta? O meu vizinho. O marido da minha amiga traidora. Então. Ele chegou lá. Me pedindo um perdão. Desesperado. Pediu perdão por não ter. Acreditado em mim lá atrás. Que realmente eu estava certa. Ele tinha acabado de descobrir. Que a mulher dele. A perfeitinha. O amor da vida dele. Tava tendo um caso com o meu marido. O amigo dele. Como é que pode o meu amigo. Se envolvendo com minha mulher. Imagina gente. Eu olhei pra ele e falei. Agora você acredita? Nossa. Poderia ter evitado né. Quantos meses atrás. Eu fui até você. E você fez de conta. Que não estava vendo. Porque como é que eu. Como sua amiga também. Iria chegar na sua casa. Dizendo pra você. Que eu peguei a minha melhor amiga. Com o meu esposo. E você ainda duvidou de mim. A amiga me perdoe. Ela sempre teve um domínio sobre mim. Ela me convenceu. Só que realmente. Eu acabei descobrindo. E outra. Ela me deixou. E foi atrás dele. Sim gente. Passou-se alguns meses. A minha vizinha. Que era a minha melhor amiga. Foi viver com o meu marido. Ex-marido. Eu e o meu vizinho. Fomos traídos. Nos separamos. Os dois. Foram viver juntos. Felizes para sempre. E a gente. No final das contas. Entendeu. Que fomos dois abestalhados. Dois idiotas. E a vida seguiu. Isso foi mais ou menos. Um ano e meio. Que aconteceu. Os dois. Seguem juntos. Sim. E eu me vejo aí. Uma cinquentona. Divorciada. Perdi totalmente. A fé nos relacionamentos. Até então. Os dois. Estão bem felizes. Viu gente. Felizes. Não escondem de ninguém. Escancarou a relação. Parece que o que eles fizeram. Não foi nada demais. Eles estão vivendo. O amor deles. Eles estão felizes. Quem quiser aceitar. Que aceita. Quem quiser julgar. Que julgue. Mas eles. Não fizeram questão. De esconder. De ninguém. Assumiram a relação. Escancararam. E eu. E o marido da outra. Foi o que ficou falado. Como dois cornos no bairro. Mas enfim. Vida que segue. Eu continuei na minha casa. Não ia abrir mão da minha casa. Que nós lutamos tantos. Para conquistar. Só que ele. Aqui. Não pisou mais nunca. Quero distância. Desse homem. Os meus filhos. Cortaram relação. Não querem papo com o pai. Ficaram horrorizados. Com tudo isso. E o meu vizinho. Coitado. Ficou com tanta vergonha. Mas tanta vergonha. Da situação. Que vendeu a casa. E foi embora. E é isso. O que é que eu digo para vocês. Cuidado. Com quem você chama de amiga. Cuidado. Com o que você fala. Para as suas amigas. Assuntos de relacionamento. Deixe dentro da sua casa. Entre você. E o seu marido. Olá meus amores. Como é que vocês estão. Espero que bem. Sejam todos muito bem vindos. Ao nosso canal. Amiga. Muito obrigada. Pelo envio da sua história. Uma história. Que me deixa assim. Totalmente decepcionada. Com certas amizades. E com certos homens. Que chegam. Que chegam a um ponto. De fazer esse tipo de situação. Os dois erraram. Os dois te traíram. Os dois fizeram com você. O que não se deve fazer. Com ninguém. Graças a Deus. Que hoje. Passou um tempo. Você conseguiu descobrir tudo. Não só essa traição. Como outras. E você hoje. Entende. Que muitas vezes. A gente convive 10, 20, 30 anos com alguém. E a gente não conhece esse alguém de verdade. Foi o que aconteceu com você. Infelizmente. Seu marido. Ele usava uma máscara. O seu marido te traiu várias vezes. Era uma pessoa realmente ruim. Não te amava. Porque um homem. Que te ama. E que te respeita. Não faz o que ele fez com você. Com várias vizinhas. E com várias amigas suas. Uma pena. Mas uma coisa. Eu tenho certeza. Quem perdeu. Foi ele. Você se livrou de alguém. Que não ia te agregar. Nada de bom. Você ficou aí 20 anos da sua vida. Se dedicando a ele. A sua família. E no final. Foi o que ele fez com você. Mas amiga. Por mais que seja muito difícil. Vida que segue. Tá bom. Foque em você. Foque em viver. Foque em fazer. Tudo que você não fez até hoje. Viaje. Se divirta. Olhos abertos. Com quem você confia. Tenho certeza. Que a partir de hoje. Não é todo mundo. Que você vai dizer. Que é sua amiga. Tá. Olhos. Muitos atentos. A partir de hoje. E aquela coisa. Tudo foi revelado. Graças a Deus. Não tem muito o que se fazer. Apenas. Viver a vida. E que ele. Tenha consciência. Né. Eles tenham consciência. Que a conta. Uma hora vai chegar. Pode ter certeza. Tá bom. Sinta-se abraçada. Não só por mim. Mas por todos nós aqui do canal. Espero que você supere a cada dia. Toda essa situação. E que Deus tome conta da sua vida. Tá bom. Meu amor. E vocês. Meus amigos. Que acabaram de ouvir a nossa história aqui. Né. A minha interpretação. O que é que vocês acharam da história de hoje? Conhece algo parecido? Já viveu algo do tipo? O que é que você faria no lugar da nossa amiga? Deixa aqui nos comentários. Que eu vou adorar saber. Tá bom. Muito obrigada a cada um que ficou até aqui. Eu espero que vocês fiquem bem. Se cuidem. Beijos de luz. Tchau, tchau.